Manu, meu nome é Gislaine Bernardes Ribeiro, eu moro no bairro Glória. Manu, qual que seria o teu planejamento para as mães que precisam deixar os filhos em creches e não tem vaga? Oi Gislaine, uma das coisas que eu menos me conformo em Porto Alegre é saber que muitas crianças não têm acesso à educação, ao cuidado e à alimentação saudável. É voltar a ver crianças pedindo na sinaleira. Não há como se conformar com uma cidade em que o básico é privilégio de algumas e não direito de todas as crianças. Isso não é justo. Nesse Dia da Criança, eu me comprometo contigo, Gislaine, e com todas as mães que querem trabalhar. Vamos agir para ampliar nossa rede de creches e universalizar a cobertura de pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. Também vamos ajudar a colocar mais comida na mesa de quem precisa de atenção, com o programa Renda Básica para a Primeira Infância. A gente escuta na rua um grito de mãe e todas nós olhamos. É assim que eu vou trabalhar, olhando para todas as pessoas. Agora é esperança. Agora é Manuela. Coligação Movimento Muda Porto Alegre. PT PCdoB. Coligação Movimento Muda Porto Alegre. PT PCdoB.